Vamos lá, continuando aqui com as aulas do gráfico de volume, dessa vez nós vamos falar sobre como operar na abertura. Quais aberturas? O Forex passa por algumas aberturas, que são algumas sessões. Nós vamos ter mais um vídeo explicativo sobre isso, mas é basicamente quando abrem as bolsas da Ásia, de Londres, de Nova York. São oportunidades de nós captarmos momentos e fazer bons trades. Inclusive na virada do dia, quando começa o novo dia, o gráfico de volume se atualiza. Lembrando, a virada do dia que eu menciono é a virada do horário do Forex. Então para nós vai ser lá por volta das 18, 19 horas, vai ser a virada do dia. E aí o gráfico, ele zera o volume, ele zera o delta e dessa forma a gente tem um novo dia começando e havendo a oportunidade de desde cedo pegar boas oportunidades e trades. Eu vou mostrar aqui uma que inclusive eu peguei ontem. Aliás, é bem ontem mesmo, foi bem no começo. Deixa eu só desativar aqui a câmera. Pronto, vamos lá, para a gente poder ter uma área aqui maior. Foi esse trade aqui em especial. Como a gente pode observar no começo da sessão, que foi uma segunda-feira para o Forex, um domingo à noite para nós. Eu observei essa movimentação aqui no JPY, o JPY está bem aqui. E logo quando começou, ele já começou a demonstrar uma queda forte. E aí quando eu visualizei, quando eu parei para olhar para o gráfico, eu observei isso aqui. Em especial, foi mais ou menos nessa região, que o SD estava subindo, que é essa linha vermelho aqui e o JPY caindo. Vamos limpar aqui para ficar melhor. Limpando. Então, foi bem isso que eu observei. Eu observei o JPY caindo e o SD subindo logo no começo da sessão. Isso era por volta de 21 horas no nosso horário de Brasília. E comecinho ali do Forex. Tinha um novo dia de Forex. Estava só rodando acho que duas a três horas a abertura do Forex. E aí eu comprei o SDJPY. Quando eu já vi isso aqui, sem medo, fui lá e comprei. E aqui a gente consegue observar. Essa aqui é uma conta demo, não é a conta que eu utilizei. Mas a gente consegue observar o movimento que ocorreu. Eu comprei mais ou menos nessa região aqui. O preço ainda estava bem embaixo, bem numa região abaixo. E aí tivemos toda essa alta. Subiu a madrugada inteira. E aí, para quem é da turma da mentoria, teve essa oportunidade ainda. Que está nos 15 minutos. Um tempo legal. E um sinal de pico de volume. Olha lá a bolinha dourada. Essa aqui é a nossa confirmação plena de que o ativo ia subir. Mas o gráfico de volume já disse com bastante antecedência nessa região. Que o gráfico iria subir. Que o SDJPY iria subir. Então ele ajuda muito a gente pegar aberturas de sessões. Quando começa um novo dia, por exemplo, também. Não precisa nem esperar. Abrir ali algumas bolsas. Mas começando um novo dia. Pelo fato de zerar ali os volumes. A gente já consegue ver o deslocamento de um para com o outro. E isso aí foi bem interessante para poder pegar essa negociação. Então ele vai ser bem útil para você captar aí negociações logo na virada do dia. Então ele vai ser bem útil para você. Tchau. 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 Tchau.